Oi gente, estamos indo agora para o chá da Tha e do Eber Estou de azul e a Alicinho está de rosa E a Alicinho está de rosa Eu já tinha falado para ela que achava que era menino Então, mesmo sendo menina, eu vou de azul, que é para ela não desconfiar E a Alicinho já achava que era uma menina e aí está indo de rosa E é isso, estou super atrasada Mas é isso aí, né? Estamos indo Mostro para vocês quando eu chegar lá Tem um monte de coisa aqui atrás, estamos em divã Porque a gente está levando as caixas Estamos levando outras coisas E aí, estamos em divã que é para caber tudo Então é isso, gente Quando chegar lá, eu chamo e mostro tudo para vocês Como vai estar por lá Beijo Estou aqui organizando a caixa Que a gente vai para os balões A Alicinho trouxe da DHL E aí depois eu vou encapar E ele está fazendo aqui, colocando uma dentro da outra Para ficar assim, ó Para ela ficar alta Aí eu imprimi isso aqui, que eu vou colocar na frente Ó, estou fazendo círculos aqui no papel azul e rosa Que aí eu vou colocar também Junto com... vou mostrar para vocês o papel que eu vou encapar Ó, comprei esse papel aqui na cor prata Que é o que eu vou encapar Aí eu vou colocar aquele lá Com as bolinhas Aí isso aqui é para fazer o bolo de fraldas Esse aqui também vou pôr no bolo de fraldas A gente finalizei as duas caixas, olha Deu um trabalhão, viu É... Só a frente está bonita assim As laterais estão normais Não decorei Mas eu encapei ela toda E eu espero que a Tha goste Além de ficar sujeira E vou mostrando para vocês o que eu vou fazendo mais Amanhã quando eu fizer o bolo de... De fraldas Aí eu mostro para vocês, tá? Gente, eu vou mostrar para vocês o que eu comprei Para o bebê da Thaís Lá no Brasil Eu ainda não sabia o sexo Aí eu comprei Porque agora eu sei, né? Só eu e a Carol que... Ficamos sabendo antes Então no Brasil eu comprei esse livrinho aqui, ó Que é aqueles livrinhos que você pode... Não liguei para a unha, tá? Que você pode usar na banheira Então na hora do banho E comprei uma Havaianas Aí eu comprei branca Porque eu não sabia o sexo Uma pena, né? Mas a branquinha é linda também Aí ontem eu fui no shopping E comprei outro presentinho Específico para o sexo do bebê Aí eu comprei essa caixinha aqui Na Paper Chase Gente, olha as minhas unhas Essa caixinha aqui na Paper Chase Que eu achei ela linda E vou mostrar para vocês o que é que tem aqui dentro Tcharam! Vai ser uma menininha! E aí olha o que eu comprei, gente Eu fui na Primark Aí eu comprei um kitzinho com três macacõezinhos, ó Aí tem esse de florzinha com branco Tem esse aqui, meio salmão E tem esse listradinho com azul, rosa e branco Que eu achei maravilhoso E todos eles são aqueles de pezinho assim, ó Porque ela vai nascer no inverno, né? Aí eu fui na Madequer e eu não resisti Porque eu e a Thaís A gente escolheu o mesmo nome para as nossas filhas Não sei se o nome da filha dela vai ser esse Mas o da minha vai ser Alice E eu não sei se ela vai continuar com Alice Mas em breve vocês vão ver no canal dela também Com certeza ela vai contar quando ela decidir o nome E aí eu vi esse macacão na Madequer E eu não resisti, gente Olha que maravilhoso Aí ele tem um lacinho aqui, ó Eu achei ele muito fofo E aí vem com o lacinho de cabelo Aí eu fui na Pandora E comprei esse charmezinho Que é uma princesinha Olha que coisa mais fofa, gente Ela vai amar, tenho certeza E aí eu comprei na Pandora Então esse vai ser o meu presente Para Baby Girl Que eu não sei se vai ser Baby Alice ainda E o outro que eu comprei Vai ser também Só que esse aqui eu só vou dar depois que ela revelar o sexo Quando ela partir o bolo lá E eu dou o presente Ó, tem uma frasezinha aqui Bom, gente Já comecei aqui a fazer o bolo, ó De fraldas Do chá de revelação da Thaís É basicamente o que você precisa Fraldas Eu comprei dois tamanhos Comprei um pacotão com 56 do tamanho 3 E um pacotão com 44 do tamanho 2 Aí ligas Assim, ó Ligas E aí você vai fazendo rolinhos nas fraldas, né Vai fazendo os rolinhos E vai encaixando assim Uma do lado da outra com a liga É bom você ter uma liga bem grande Tipo essas aqui, ó O Alisson que conseguiu pra mim Porque aí você consegue colocar bastante fraldas E consegue fazer um bolo bem maior Aí você vai fazendo Tipo, eu vou colocar mais fraldas aqui Que eu quero Essa é a primeira camada A parte de baixo Eu vou tentar fazer um de 3 andares Vou ver se as fraldas vai dar E aí depois eu mostro pra vocês Quando já estiver ficando pronto Quando eu for colocar as fitas Mas é isso Vai enrolando as fraldas E encaixando Até formar o tamanho que você quer Gente, resultado final do bolo Olha Coloquei os laços aqui Aí aqui eu coloquei Esses pomponzinhos aqui Que eu comprei na Pauliland, ó Colei com cola quente Pus as fitas azul e rosa E aí Esses sapatinhos Que eu também comprei na Pauliland Coloquei o lacinho rosa aqui E aí aqui em cima Eu coloquei essas flores Que eu também comprei na Pauliland São flores de mentira E eu comprei uma azul e uma rosa Gente, agora eu imprimi as plaquinhas, ó Aí eu vou cortar Essa sobrinha já tá dando um trabalho, hein Ela nasceu Eu vou conversar com ela Ó Vou cortar Vou colocar o palitinho atrás E aí eu comprei Essas fitinhas aqui na Pauliland, ó Que são adesivas Aí eu vou enrolar o palitinho Pra ficar mais bonitinho Gente, estamos aqui, ó No chá já As meninas Cadê meu celular? Olha que lindo que tá aqui Olha a barriga da menina, vai Olha a barriga da tala A sua coroa Ela não é assim, ó Tem sem pé É, a gente tentou já Tanta coisa Estão aqui fora Mário Luna Fala oi, Luna Os meninos estão ali assando carne Gabi Cadê a Julie? Olha a barriga da tala Olha a barriga da tala Juli Juli, você tá comendo grama, Juli? Ela já tá bem perto da grama mesmo Ela não come não, amiga? É melhor botar ela mais pra trás, né? Olha, gente Dá oi Fala oi, princesa Eber, você acha que é menino ou menina? Eu penso que seja menina Menina? Taís, você acha que é menino ou menina? Não sei Não, você tem... Não tenho, amiga Cada dia eu acho que é uma coisa E oi, você acha que é o quê? Eu não sei Eu não posso falar Depois meu filho vai assistir E vai ficar triste se eu falar que é um e com o outro Tá Vai cortar depois, depois o outro Ah, vai acabar a manhã de jeito Ai, ai, ai Não olha ainda Esse é o balão, o balão Essa aí, já viu Ela já viu Ela já viu Gente, a TAC acabou de revelar E nós vamos entregar o presentinho da Baby Girl O presente da Alice Trancou O presente da Alice Oi, meu Deus, que delícia Olha isso aqui que a gente deu pra Thais, eu e a Carol, a Carol comprou, mandou fazer esse aqui, ó, aqui é a fotinha da outra sonha, e eu comprei a princesinha, gente, já estou indo embora, estou aqui com a mamãezinha da princesinha, olha a cara, a cara, os meninos estão ali de lado, não querem ir embora, já são o que? Uma e meia da noite, tá noite lá da manhã, né? Vou fazer uma declaração aqui, se vocês querem ter uma amiga, tem comigo, ó, Ju, se não fosse ela, não teria saído esse chá, brinca, né? Então, se vocês gostaram do vídeo, vão lá no canal da Thais também pra ver o vlog dela, se vocês gostaram, dá um like, se inscreve aqui no canal, um beijo e até a próxima, tchau!